Blenet Mike Chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego uma caixinha com meu coração dentro Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar a vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar a vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Olha esse céu brilhando, imagina aí Eu te amo mais do que aquele esconde Sabe esses grãos de areia que você tá pisando agora Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego uma caixinha com meu coração dentro Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar a vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Deixa eu morar a vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado O nome dela é Rafaela Santos, a favorita Deixa eu te amar, meia hora de relógio parado Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Aí sai a rodada Obrigado Muito obrigada a você